Aí, ó. Ó, a Bitella, aí, ó. Lá, ó. Eee, Bitella, ó. Só faltou uma vara aqui pra pescar, aí, ó. Daqui tem elas, aí, ó. Aqui nem é brincadeira, não, aí. Aí, ó. Só tá tão quente que os peixes tá pulando, aí. Ó. Nossa, cada um é maior que a outra, ó. Ó, perdi ali, ó. Ó. Pescador sofre, hein. Pescador, 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 foi um negócio desse, não poder fazer nada, olha, você vê. Ó, ó, ó. Tô sofrendo hoje, hein. Hoje eu tô sofrendo, hein. Ó. Hoje eu tô sofrendo, hein. Olha isso, velho. O Vanderlei aqui hoje tá sofrendo, tô vendo esse monte de peixe, não tô podendo fazer nada, ó. Ó, aqui, ó. Eee, maravilha. Aí, ó. O homem andar desprevenido não é bom, não, hein, galera. Aí, ó. Dá-lhe, peixe. Tá, tá. Ó. Ó. Obrigado.